Esta água que está aqui a correr, a meu ver, não está muito boa. Visualmente, é escura. É escura, só falta aqui a escura. O resto, há aqui qualquer coisa que não está bem. Já me ligaram diversas pessoas a dizer que há águas que não estão boas. Estão com uma cor amarelada, castanha. Por isso, isto aqui há gato. Qual é o gato? Não sei. Qual é o gato? Não sei. O Sr. Ministro diz que está tudo bem. Não sei. Isto, a meu ver, não devia estar a acontecer. Reparem nesta cor. Acho isto normal? Eu não acho. Acho que há aqui uma tonalidade esquisita. Seja o que for, isto não é normal. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Vejam bem, daqui dá bem para ver as linhas. A tristeza, parece que estamos a voltar tudo ao mesmo. É muito triste. É assim, estas linhas que se vêem aqui, de espuma. Estão bem, as encontrei hoje. A montante da barragem de Belver. Mesmo em Belver, vejam esta espuma que está aqui. Isto é Belver. Geralmente aqui não aparece isso. Por isso é que eu desconfiei que alguma coisa não estava bem com a água. Isto estava hoje em Belver, mais propriamente. Não muito longe da estação de Belver. Isto foi o vento que fez isto nas águas. Para quem anda nisto há muito tempo, isto é sinal que as águas não estão boas. E por isso, eu fui a Abrantes verificar o que se passava. Vejam. Aqui, também, ao pé deste pilar da ponte, que liga Belver a gavião. Aqui, também, ao pé deste pilar da ponte, que liga Belver a gavião.